E fala galerinha, Maurício aqui da Famaça Flamengo, meu whatsapp 21 rio janeiro 98792 5592 21 rio janeiro 98792 5592 Esse ventilador vai ser de presente para todos os meus clientes e amigos inscritos aqui no canal, tá? Vou ligar aqui para ver se realmente ele é isso tudo que falam, tá pessoal? Não é barato, mas também não é tão caro, né? Mas vamos ver aqui, ele vem com a bateria, né? Ele carrega, eu deixei carregando um dia inteiro, tá pessoal? Porque diz que ele tem autonomia de mais de 8 horas Então a gente agora vai ligar ele aqui para a gente ver como ele se comporta Ele tem uma luminária também, tá? A luminária dele é azul, mas tem luminária verde, vermelha, rosa Rapaz, ele venta mesmo, hein? Ele tem 4 velocidades, essa é a primeira Segunda Forte também, muito forte, tá? Terceira E a quarta É, realmente ele Venta bem, tá pessoal? Deixa eu ver se vai pegar aqui Mas venta, tá pessoal? Venta bastante Queria pegar um paninho Mas realmente ele venta E é presente para vocês do canal, tá pessoal? Deixa eu ligar aqui Na quarta velocidade Boa, faz até frio, hein? É bom, bom, bom Realmente ele é bom, tá pessoal? Deixa eu desligar aqui É real Ah tá, tem que dar 4 porque ele tem 4 velocidades Agora ele desligou Bem presente para vocês aí do canal Não é assim não, ele é assim, tá galera?